Fala aí seres humanos, Deus aqui com mais um vídeo, dessa vez pra continuar nosso papo aí sobre os tankers do Terra e mais especificamente falar um pouco sobre o revamp do Wario, que também a gente já sabe que é o próximo a acontecer, né? Então eu vou comentar um pouco sobre as modificações que aconteceram no revamp do Wario, vamos dar uma olhada aí em todas as modificações feitas nas skills dele. A primeira coisa sensacional que vai acontecer é a modificação no Edge, né? Que agora não vai ser mais dividido pra todos os Warios, cada Wario vai ter o seu Edge separado, vai ficar numa barrinha embaixo do HP dele, uma barra especial parecida com as barras das classes novas, como a Gunner, como a Brawler e a Ninja, então vai ter a barrinha do Edge agora embaixo da barra de HP do seu personagem, cada Wario vai ter a sua, não mais teremos o problema de ter dois Warios em uma PT, isso tá resolvido finalmente, né? Na skill Shadow Aggressor, que é aquela sombra do Wario, agora ele não vai ter mais aquele tempo de cast, né? Que ele ficava um tempão pra carregar a skill e depois ela soltar, agora assim que você ativar a skill, ela já vai sair automaticamente. E pelo que eu entendi, essa sombra vai aguentar 50% do dano que você tomar enquanto ela estiver ativada. Então se eu entendi bem, se você tomar um 100k de dano, teoricamente 50k vai pra sombra. Eu não sei se vai ser basicamente assim que funciona, mas foi o que eu entendi do texto, no PVP no caso vai ser apenas 20% do dano que você tomar. Se funcionar dessa forma mesmo, parte do dano que você recebe for direcionado pra sombra, vai ser bem escrotinho mesmo, maneiríssimo. O Deadly Gamble vai sofrer algumas modificações também, além de tudo que ele faz, ele vai adicionar alguns efeitos em três skills. Na Rain of Blows, na Blade Draw e no Saito, elas vão receber 10% de dano a mais. O Saito vai receber 20% a mais de área de dano, né? Então quando você estiver com o Deadly Gamble ativo, a área do Saito vai ficar muito maior. E as outras duas skills, no caso o Rain of Blows e o Blade Draw, vão receber um Edge a mais também. Então sempre que você fizer, elas vão gerar mais um Edge também. Quando o Deadly Gamble estiver ativo, se estiver tudo glifado, o Blade Draw vai encher três barras de Edge de uma vez só, né cara? Bizarro isso aí. O Traverse Cut vai sofrer grandes modificações também. Ele não mais vai ter o efeito de dar o debuff de Endurance nos inimigos. Ao invés disso, agora ele vai dar um buff de Attack Speed pro Warwick, em questão de 0.9%. Pra cada hit que você der, o máximo vai ser de 11.7% a mais de Attack Speed. Isso é bem interessante, né cara? O Charging Slash vai receber um buff com 10% a mais de dano. O Rising Fury vai ganhar 20% a mais de dano também. E foi removido o efeito que aumenta o dano dessa skill quando o usuário tá com HP baixo. O Combative Strike ganhou 20% a mais de dano. Lembrando, galera, que esses aumentos de dano só funcionam em PvE, tá? Não aconteceu nenhum aumento de dano pra PvP. Todas essas modificações funcionam apenas pro PvE. O Blade Draw também ganhou mais de 10% de dano também. E aqui uma das modificações que eu mais aguardava, assim, que é o Torrent of Blows, que é uma das skills principais pra tankar, né? Que é uma que puxa mais agro também. Ela vai ter um aumento de dano de 300%. E o mais interessante é que ela vai funcionar igual algumas skills da Brawler também. Enquanto você estiver fazendo ela, ela também vai bloquear. Vai ser uma daquelas skills que você ataca e defende ao mesmo tempo, né? Sensacional. Tinha até comentado no vídeo anterior que isso seria foda de começar a acontecer pra algumas classes de tank. Então tá aí, né? Maneiríssimo. Além de aumentar exponencialmente o dano dela, ainda vai ter esse efeito de bloquear enquanto ataca. Foda demais. O Rain of Blows teve um aumento de dano de 6% e o cooldown dele diminuiu de 7 pra 6 segundos. O Saito teve um aumento de dano de 10% e a Glyph dele, que era de Double Crit Chance, agora é Triple Crit Chance e, obviamente, só contra monstros. Pra isso também não vai funcionar no PvP. A Estância de Ataque do Warrior também sofreu uma modificação. Adicionalmente ao que ela já faz, ela também ainda vai dar 10% de dano a mais contra monstros. O Poison Blade agora vai gerar 2 stacks de edge de uma vez, sem precisar do Noctane Infusion. E a opção do Noctane Infusion que servia justamente pra gerar mais um edge não vai existir mais. Então o Poison Blade agora sozinho já vai gerar 2 stacks no seu edge, sem precisar gastar nenhum Noctane. Sensacional isso aí também. A Skill Mango vai sair fora da jogada. A Skill Limp and Strike agora vai ter a opção de ser Chained Skill com Saito. Então você vai dar aquela Skill Fast, né? Você pode dar o Limp and Strike e logo em seguida já puxar o Saito também como Fast Skill. Também maneiríssimo isso aí. E a nova passiva do Oreo chamada Frontlines, que vai ser escrotíssima pra tankar, né, cara? Que ele vai receber 1.18 de Crit Power a mais contra monstros quando você estiver atacando pela frente. Isso vai aumentar o dano demais do Oreo quando ele estiver tankando, né? E você já vai receber essa passiva logo no level 10. Sim, primeira coisa importante, né? Que esses patch notes aí são informações traduzidas. Então pode ser que ele tenha alguma modificação, né, de alguns detalhes disso aí quando a coisa chegar pra gente. Mas não deve mudar nada drasticamente disso aí que eu passei pra vocês. Eu vou deixar o link aí pro site do Yoshi, que tem essa listagem escrita pra quem quiser dar uma olhada. Vou deixar também alguns links de alguns vídeos do Oreo tankando depois do revamp pra vocês verem que coisa bizarra. O Oreo tá acertando o Saito de 10 milhões, de 11 milhões, 15 milhões com Deadly Gamble ativo e com broxa, assim. Tá batendo, assim, absurdo mesmo, cara. Tá batendo mais que ninja. Os caras gravaram com DPS e Mirage, assim. Dá pra ver o Oreo no topo do DPS enquanto ele tá tankando, assim. Uma coisa bizarra. As modificações no Oreo realmente foram, assim, exponencialmente fodas, assim, cara. Eu acho que não tem como incentivar mais a galera a tankar com o Oreo do que com isso aí, tá? Simplesmente sensacional. Acho que todas as modificações que eu esperava, assim, estão aí, cara. Não tem como chorar muito porque realmente o Oreo vai ficar muito bizarro. Tanto pra você usar como DPS quanto pra usar como tanker também, né? Eu li boatos que a próxima classe já vai ser o Lancer também. E provavelmente eles devem fazer algumas modificações bem grotescas no Lancer. Eu acho que ele vai ficar muito foda pra tankar também. Há de se esperar modificações bem equiparadas com relação a ele, né? Porque hoje o Lancer tá com o DPS bem baixo também com relação à média, né? Geral, assim, de desempenho da galera. Então é outra classe que precisa também sofrer algumas modificações pra servir até de mais incentivo pra galera ter vontade de jogar com os tanques, né? De, porra, cara, vale a pena jogar com o tanque porque eu bato pra caralho. Dá pra tankar de boa. Funciona bem. A classe é versátil. Tem que ser motivador. Não adianta criar uma classe, porra, que é difícil pra caralho de jogar. Que tem um papel super essencial. Que é cobrada pra caralho, né, cara? Porque os tankers são, de fato, cobrados. Se eles não fizerem o trabalho deles direito, fode a porra toda. Então, realmente, eu acho maneiro que eles incentivem bastante, assim, que a galera use essas classes. Que elas tenham um desempenho realmente até bem avantajado com relação às outras classes também. Porque senão é foda, né? A galera desmotiva mesmo. Então, eu realmente achei essas modificações no óleo bem interessantes nesse sentido, cara. Acho que vale a pena mesmo incentivar a galera a jogar com essas classes chaves, né? Espero que o Berserker também venha bem fulminante, né? Ele já tá com um DPS bem bizarro. Atualmente, o Berserker é a classe com maior DPS do jogo, assim, com potencial de DPS. Então, fazer com que ele tenha esse mesmo potencial em tanker, eu acho que vai ser bem interessante também. Vamos aguardar pra ver o que acontece. Mas, está aí as modificações do Oreo. Imagino que a galera que joga deve estar com expectativa interessante, né? Tá feliz aí com tudo isso. Eu acho que pro jogo também vai ser muito benéfico. Essas modificações, eu acho que acrescenta bastante, né? Nesse problema que a gente tem falado aí dos tankers no jogo. Então, é isso, galera. Está aí as informações. Espero que tenha sido interessante pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam. Se você não é assinante do canal, ainda não se esqueça de se inscrever aí embaixo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais também. Os links estão na descrição do vídeo. E é isso. Quem puder curtir, compartilhar, assinar o canal ajuda demais. Como sempre, essa parada. Aquele abraço. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho